5 felinos que não vencem um chimpanzé no X1 5º lugar, Jaguatirica Essa é a maior espécie entre os felinos pequenos e neotropicais, um exímio caçador em seu nicho mas limitado a pequenos roedores Um chimpanzé é capaz de danificar esse animal apenas com alguns golpes 4º lugar, Cerval Esse é um felino médio da África Subsaariana capaz de saltar 3 metros para apanhar aves em pleno voo O Cerval tem a cabeça muito pequena O chimpanzé não teria dificuldade alguma em perseguir esse felino ou até predá-lo 3º lugar, Caracal Esse é um gato selvagem semideserte Um saltador esguio com pernas longas capaz de matar até gazelas mas um felino de 18 quilos com pouca força bruta Se o mesmo esbarrasse com um chimpanzé, sua única saída seria a velocidade 2º lugar, Lince Ibérico Esse é o maior felino de Portugal, predador do topo em seu nicho É um gato habilidoso, mas não luta com frequência por isso pouca técnica para suportar a agressividade de um chimpanzé 1º lugar, Guepardo Esse é o felino mais experiente dessa lista O problema é que suas mandíbulas são pequenas e suas garras não são afiadas Por outro lado, os chimpanzés têm enormes caninos e 4 membros poderosos A polícia é capaz de rasgar uma chita em pedaços A polícia é capaz de rasgar uma chita em pedaços A polícia é capaz de rasgar uma chita em pedaços A polícia é capaz de rasgar uma chita em pedaços